De velho e de novo A igreja orou, o coral cantou O pastor ensinou como se deve andar A emoção dominou, a lida do mundo E a mocidade se pôs a cantar Ela está bem trajada De vestes brancas E o noivo a seu lado Que vem pro alto Igual esta noiva De vestes brancas A noiva de Cristo Assim ela está Perdona com seus ricos dons Um dia na glória Ela não se casou Vai ser maravilhoso Quando chegar A noiva de Cristo Na mansão real Oh grande baguete Prepara-me estar Que dia glorioso Para não ser Moisés Meu servo É morto Levanta-te pois agora E passa este Jordão Tu e todo este povo A terra que eu dou Auxílio de Israel Todo lugar que pisar A prenda do vosso pé Folo tem o dado Como eu disse Ao meu servo Coisas Desde o deserto E desde este Líbano Até o grande rio O rio Eufrates Dono da terra Doze Deus Até o grande mar Para o poente do sol Será o vosso tempo Rio de tantas histórias Histórias De uma grande nação Deus escolheu O homem E ele se chamava assim Josué Filho do Diú Da tribo de Efraim Passou o rio Jardim Passou o rio Jardim Com a multidão O aboço Josué O cristão A famosa Jericó Os seus sonhos Valentes De ninguém Ele teve dor Deus escolheu O homem E ele Se chamava assim Josué Josué Filho do Diú E a tribo De Efraim Passou O rio Jardim Com a multidão O aboço Jardim O aboço Josué Corajoso O mandante De Israel Lutou contra as mãos e a morrer Fez o sol parar no céu Deus escolheu o homem E ele se chamava assim Josué, milho de rio Nativo de Efraim Passou o rio, o Jordão Como a multidão, o aboço No deserto o menino cresceu O profeta de Deus, filho de Zacarias No Jordão, o aboço é um bom Era o mesmo profeta que assim dizia Eu sou o que sou, estou aqui Eu vim preparar o caminho Eu sou o que sou, estou aqui Eu vim preparar o caminho No Jordão, uma voz ecoou E alguém perguntou Esse aí, quem será? Eu sou a voz do deserto E vim mais primeiro Ao caminho preparar Eu sou o que sou, estou aqui Eu vim preparar o caminho Eu sou o que sou, estou aqui Eu vim preparar o caminho Eu sou o que sou, estou aqui Eu vim preparar o caminho Eu vim preparar o caminho Eu sou o que sou, estou aqui Eu vim preparar o caminho Eu sou o que sou, estou aqui, eu vim preparar o caminho Eu sou o que sou, estou aqui, eu vim preparar o caminho Eu sou o que sou, estou aqui, eu vim preparar o caminho Para acabar assim mesmo Ouviu a voz do Senhor que na terra desceu Esqueceu que Jesus morreu por você Não lembra que existe o Deus superior Que pode com tudo acabar de morrer Recorda por ti, já morreu o Salvador E Deus espera com o céu desceu E Deus espera com o céu desceu Os nossos dias tão cruéis não se pode aumentar Palavras de homens infiéis como inventos carnais O esporte, a angústia e a miséria Levo a mim sofrer Esqueci que Jesus morreu por você Não lembra que existe o Deus superior Que pode com tudo acabar de morrer Recorda por você Recorda por ti, já morreu o Salvador E Deus espera com o céu desceu 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 Um abraço que eu passarei no sábado atalhando Todo o tempo inteiro, pra tirar de mim a minha cor Ele me cruzou, em suas asas restarei-se Jamais temerei, eu estou colocando Nem pra não alguma me curtirá Pode cair, mil a meu lado esquerdo Mas eu não te farei correr Pode cair, mil a meu lado está Os anjos darão ordem ao respeito Para me guiar no santo caminho que devolta Ele me guiará com a forte mão Para que o leão meu adversário não me encargará Eu me enfocarei, com muito prazer Me responderá, não queimas meu cérebro Porque eu sou rei, eu estou contigo e não te deixar E ele me cruzou, em suas asas restarei-se Jamais temerei, eu estou colocando Nem pra não alguma me antiga Pode cair, mil a meu lado esquerdo Mas eu não te farei correr Porque dez mil a meu lado esquerdo Mas eu não te farei correr Mas eu não te farei correr Mas eu não te farei correr É nó que andou com Deus E Deus para se tornou Viveu entre o pecado Mas o pecado Mas o pecado nunca ficou Andou em obediência Até que Deus nele se agradou O dia do mês eu não sei Mas na vida eu encontrei Que Deus para se tornou Música Elias andou com Deus E Deus para se tornou E Deus para se tornou E Deus para se tornou Fez pote de maravilha Quando a farinha se tornou Não choveu três anos nem Quando Elias morrou Derrotou todos os profetas Israel fez uma festa E Deus para se tornou E Deus para se tornou A igreja anda com Deus Com Deus Com Deus para se tornou Música Naquela linda cidade Jesus preparou Nas ruas de Puro Ano Nas ruas de Puro Ano A igreja vai desfilar Veremos a árvore da vida E mais uma coisa igual A igreja vai desfilar Alguém bem perto Alguém bem perto de mim Me recordo do passado E me faz lembrar ao fim Quando estava lá no campo Se não foi Tô com o plano do rebanho Sei que nem estou sozinho O Senhor é meu pastor Ele cuidará de mim Como cuidar dele já era pra dizer Ô grande Deus, cuida de mim Com sua ajuda, sei que meu caminho é reto Contigo, adeus, eu te chegarei ao fim Me alegro em saber, deu um braço de avião Com trezentos homem apenas derrotou os batalhões Eles não estavam armados, foi feito para as multidões Os faróis medianitas que estavam em fronte de Deus Eles tocaram bolsinhas e quebraram o canto então O inimigo se mataram em vizina escurida Como tu foi com o teu servo de amém Ô grande Deus, ainda cabe, eu adoro Pra combater aqueles que me perseguem Pra me erguer a bandeira da vitória Pra me erguer a bandeira da vitória Você que tá distante, longe do Senhor Por pequena coisa, você desviou Volte pra me beijar, ouve assim E nunca se esqueça do que eu Volte, filho meu, agora Volte, filho meu, agora Volte, filho meu, agora Eu sou inimigo de ti, por ti Não te quero ver durante o ano Volte, filha meu, agora Eu sou inimigo de ti, por ti Não te quero ver durante o ano Você que já cantou e já profetizou Em línguas estranhas muitas vezes falou Volte pra igreja onde aceitou E nunca se esqueça do primeiro amor Volte, filho meu, agora Volte, filho meu, agora E assim me dedico a ti Não te quero ver do longe que vou Meu sangue dedico a ti Não te quero ver do longe que vou Não te quero ver do longe que vou Não se turbe o coração que é de Deus também em mim Foi na casa do meu pai Preparei o meu prati Lá no livro de Mateus que eu deixei de escrever assim Eu vou mais tarde no meu pai e levarei vocês pra mim Já construí uma cidade aqui nos céus A nova Jerusalém em que o evangelista vi A minha igreja devemente vai gozar Todas delícias que existem no meu rio A minha igreja devemente vai gozar Todas delícias que existem no meu rio E não tem mais Todas delícias que existem no meu rio Vou fazer uma grande festa A chegada da igreja Viu por todos os santos e venceu todas, meu Deus Muitos irão receber uma coroa de glória E terão seus nomes escritos no meu livro que me mostrou Já está pronta a grande porta do barqueiro Onde todos meus herdeiros estarão perto de mim Eu sou o alvo, o princípio da verdadeira Sou o primeiro, só Jesus não tem fim Eu sou o alvo, o princípio da verdadeira Sou o primeiro, só Jesus não tem fim Chove onde consiste a tua força Chove a tua força onde está A minha força vem do trono do cardeiro Que no madeiro todo é para me salvar Ele é meu braço forte Ele me ajudará Ele que está comigo Eu faço tudo pra mim E não me deixará Jove onde consiste a tua força Jove, tu não pode fracassar Jove, sei que tu é uma talaia E na batalha com Jesus Eu vou passar Ele é meu braço forte Ele me ajudará Ele me ajudará Ele é meu braço forte Ele me ajudará É ele que está comigo Eu faço tudo pra mim Ele me ajudará 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 O travesseiro de Jacoba e pedra O leito, o folho e o chão Entrado Jacobo de bem Uma linda visão Ele viu o céu servir E os varões Uma estrada que descia E capa o céu e o chão Os anjos descia e subia Jacobo de bem Uma linda visão Betel foi um lugar Escolhido a ordem O objetivo e o clareu Ele estava em desespero Estava com medo e fugido O travesseiro de Jacoba Travesseiro de pedra Cama de chão Deitado estava Patriarga Filho de Isaac E neto de Abraão Chacó levantou e foi Rebando recordação Foi morar em outras terras Com seu tio Labão Sete anos trabalhou Pastoreando rebanho Mas Labão enganou E deu outra filha então Mas Jató não desistiu Falou com o tio Amigo e patrão Amigo e patrão Chacó trabalhou Muitos anos Mas seu grande sonho Se realizou Foi fiel, obediente Esperou bastante Com Raquel Amigo e patrão 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 Amigo e patrão